Ai, cara, eu vou passar mal hoje. Ai, minha cabeça. Ai, não pode trazer esses caras, né? Tá me dando um puta problema na cabeça, né? Ai, Igor, caralho. E você é bom de contar piada, Igor? Ah, eu conto algumas. Do tipo... O Matheus Sará veio aqui e ele conta várias. O Matheus Sará é maluco. Várias. Eu falei, cara, você parece... Mas ele é o cara mais baixaria que tem, não. Você parece... Mas você reparou que alguns humoristas falam assim, conta uma piada aí pro humorista e você fala, ah, não. Eu odeio, eu odeio. Eu não sei contar, cara. E eu gosto de contar umas que as pessoas não pedem nunca mais pra eu contar piada. Ah, você é desses? Conta malignas, piadas malignas. Não malignas, que a pessoa fala assim, nossa, não conta mais, não. Conta uma. Tipo, o Boca e o Tadroga Marinha, não quero mais ver. É feio demais, né? Não, tem uma muito boa, que é o homem da cabeça de pêssego. Tinha um homem que ele tinha uma cabeça de pêssego. A cabeça dele era um pêssego. Aí um dia chegaram pra ele na rua e falaram assim, moço, posso conversar com você? Aí ele, pode. Eu queria falar uma coisa, você tem uma cabeça de pêssego. Aí ele falou, que bom que você tocou nesse assunto. Queria falar sobre isso. Uma vez esfregou uma lâmpada mágica, saiu um gênio. Aí ele falou, três desejos agora, bora. Quero ter um milhão de dólares. Pá, parece ser um milhão de dólares, nota de dois. Quero uma mulher mais bonita, casada comigo. Pá, parece um Megan Fox de vestido de noiva. Eita. E qual que é o terceiro pedido? Eu quero ter a cabeça de pêssego. Essa é a piada. Ele pediu pra ter, não foi nada diferente. Ele que quis ter uma cabeça de pêssego. Não conta mais, é verdade. E agora da Mariana, eu encontrei uma da Mariana, tinha uma mulher no Vale da Gabá. É a maior bosta. Mas que maravilhoso, ele pediu, não foi uma maldição. Entendi. Meu sonho é ter uma cabeça de pêssego. Ele pediu um milhão, casou com a Megan Fox. E ter uma cabeça de pêssego. Imagina, eu tenho um morango com o pescoço, de verdade. Outra, outra, Igor, vai. Tinha uma mulher no Vale da Gabá, gritando, marionetes, marionetes. Aí uma pessoa chegou pra ela e falou, quanto que é? Ela falou, quanto que é o quê? Ela só tava gritando, marionetes, marionetes. Era uma pessoa com problemas. O Gui também tá rindo. O Gui também é bem louco. O Gui Craveira é muito louco. Então ele tá rindo uma puta piada bosta. É verdade. É, você realmente tem umas piadas bem ruins. Não, eu gosto de contar assim, porque a pessoa fica... E você conta do show assim também? Mas eu não conto do show, não. Dá um banho no sistema. É, a pessoa fica... Dá, entendi. É anti-piada. É anti-piada. Mas é anti-piada. Mas essas piadas você que inventou. Não, não, já ouvi de outras pessoas. Tem mais gente compartilhando. É que tem piada merda mesmo. Merda. Tem umas piadas muito merda. Pelo amor de Deus. Isso tá classificado como piada, Igor? Ah, eu acho que é como... Abertura de portal. Abre um portal na sua cabeça. Você nunca mais vai ser igual depois que você ouve a história do Cabeça de Peça. É genial. Você agora é antes e depois do Cabeça de Peça. É, é verdade. Isso é... A do marionete é uma bosta. Uma cabeça de peça é fodida. Sabe quando o dado dá uma corrompida, Bola? Dá. Aí você dá um defrague. Aí... Igual quando você vai fazer show no negócio que é... É, que tem... Isso. Show. Já fiz show na plateia inteira sem braço. Como é que é? É, eu fiz um show uma vez que a plateia é todo mundo eficiente, sem braço. É mesmo. Aí você jogou uma bola de vôlei. Aí eu falei, gente, vai aplaudir. Vocês não aplaudem. Foi um climão. Mas eles gostaram. Bati o cotoco na mesa, assim. Aí, o que aconteceu? Eu adoro fazer show, assim, pra gente... É a avó. É tudo parente dela. Ela também não tem braço. Aí eu falo, eu vou passar mal hoje. Aí minha cabeça. Aí não pode trazer esses caras, né? Tá me dando um puta problema na cabeça, né? Cara, eu saio com o meu... Aí eu tô rindo muito. Não, mas esse show foi muito legal. Como é que foi esse show? Foi uma associação de deficientes que eu conheço. E eles já foram me contratando porque falaram assim, não, Igor, você gosta dessas piadas mais quentes? Nós adoram também. Aí eu fui... É porque eles não se sentem excluídos da piada. É verdade. Eu falei assim, ah, é todo mundo aqui fã do ratinho com o cacetete, né? Que só tem que eu tô... Eles adoraram. E aí? Gostou desse corte? Então deixa o like e se inscreva no iCortes. O melhor canal de cortes do YouTube.